Caralho, muita ousadia Muita ousadia, mané Vão de que, vão de que Giggles Ah, então tá Tô de pau, hein Vamos lutear o subsolo É, pega um bounty, cadê o bounty? Tava aqui Opa Opa, peraí Não O cara que eu matei, deixa eu finalizar ele Deixa, deixa, deixa Pinta ele Vão bora daqui Opa 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 Tá aqui comigo Tá embaixo de mim Tá embaixo de mim Caralho Caralho Ah, mano Puta que pariu Opa 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 Porra, me matou de pistola Caralho Doa maluco aqui É, doa maluco Ah, velho Puta que pariu Eu não acredito nisso Eu peguei o cara que comprou Ridículo, velho Tô vindo pra caralho Vão, ó Tá atrás da gente Aqui, ó Dá pra comprar o brush teu Tem que ouvir Ele tá no gulag Tá aqui Tá aqui Tá marcado, olha o mapa Beleza Vem daí Brush, tem a entrada do subsolo aqui Tá bom Tô indo Tô por aqui mesmo Aqui que eu me fodi Eles tão aqui, ó O cara pegou minha arma Ah, eles tão embaixo da gente, no Kakai Embaixo Para de correr Para de correr Para de correr Eu tô com stun Salvei, hein Ó Bom, acho que eu limpei um time, galera Botei a C4 No helicóptero Olha ali do lado Team Wipe Trinta e sete metros Trinta e sete metros na minha frente Tá perto de vocês É porque veio um cara aqui Na parte de cima E eu matei ele Acabou de dropar No Vant eles estavam embaixo, cara 25 É, no Vant eles estavam embaixo mesmo 10 metros Tá embaixo de mim Tô ouvindo o passo Tem um aqui do lado E mais três na frente Abaixo Não vai se matar 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 Só vai se matar Qual o seintegrador Agora eu fui Ah, nesse ataque Vai se matar É um C4 aí ou não vai se matar É um C4 aí ou nunca cai? Não A cota já acabou Mas eu peguei Eu tenho trophy ali Botaria nesse carro E entrava lá embaixo É uma boa ideia Quer fazer isso? Pode correr, pode correr, faz barulho Tô vendo ele daqui Tá vendo? Ficou de lado, tá lá de cá agora Só tem um Dois Eu tô com um stun Ah, ele tá do lado que ele tá Olha, eles tão trocando de lado Quer usar stun? Usa Mas tem que ir lá embaixo Bora, roda Você invade Cuidado Vai, vai que eu vou pular atirando Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá um laranho Tô vendo Aqui tá um laranho Nunca cai, volta, volta Ficou Que jogada Que jogada Que jogada Que jogada Com paciência Com muito loot É só alegria